Novo Cântico, número 344, A Ceia do Senhor. Tua morte anunciar, Te deu sangue, Tua carne, Pela fé já me nutri, Pois da vida o pão me deste, Quando em Ti, Jesus, eu criei, Proclamando a Tua morte, Eu relembro o grande amor, Que inspirou o Teu sacrifício, Pelo pobre pecador. Que o amor aqui lembrado, Venha encher o coração, Dos que jazem separados, Desta doce comunhão. Amém.